Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bulubomber falando, e vamos continuar aqui com a nossa série de Mega Man Maker. E vocês podem estar olhando a qualidade do vídeo, sim, isso não é um feed gravado de uma live. Vocês mandaram tantas fases dessa vez pra eu jogar, que dessa vez, pô, dá pra fazer um mês inteiro de fases dos inscritos dessa vez. Eu fico falando dessa vez tantas vezes aqui, eu tô repetindo a mim mesmo, mas enfim. Mandaram tanta fases aqui, que eu acho que vai dar pra fazer um mês inteiro de fases dos inscritos. Então vamos começar aqui a jogar. Por enquanto eu vou manter a ordem do upload de segunda, quarta e sexta. Se rolar alguma coisa, talvez eu enfie mais fases no meio disso. Mas por enquanto vai ser a segunda, quarta e sexta, fase nova, fase dos inscritos. Vou começar aqui pela primeira fase, que ele já mandou, já tinha terminado de gravar tudo a semana dos inscritos. Já tinha terminado de gravar a semana dos inscritos. No mês passado, o Red Max apareceu e mandou mais uma. Que é o level aí de... 4, 3, 4, 5, 6, 9. Venom Vines. M.M.1. Minas Venenosas? Vamos ver aqui o mais ficou. Já tá com 10 joinhas, o pessoal deve ter curtido. Tá até com um level aí de diferente, não sei. Ele trocou o nome dele? Realmente presta atenção nisso aqui. Tem que começar a prestar atenção no nome do chicken faz as fases. Mas enfim, vamos jogar aqui pra ver como é que ficou. Cargou rápido até. Essa parte do veneno aqui. Sim, as terras, tem giro carregado. E tinha descrição disso, mas o esperto aqui não presta atenção na descrição das coisas, né? Pô, beleza. Boa escolha de música. Boa escolha de música. Ah, merda. Quase. Depois não me jogou pra fora, né? Já é uma benção. Boa escolha de música. Eu preferi morrer do que perder a vida. Sobe rápido antes que eu me ferro aqui. Dessa travada. Eu não sei se aparece pra vocês na gravação. Mas pra mim aparece. Tão nervoso. Tão nervoso. Ok. Vamos surrar aqui de tiro. Eu não sei mais o que... Eita. Tô dando voltas ou impressão minha? Ainda bem que eu tenho frames de vencibilidade aqui. Ainda bem que esses bichos têm animação de quando eles vão pular mais alto. Não, faz estilo Mega Man 1. Eu realmente tenho a ver. É, tem a ver. Claro que tem a ver. Ele pegou bastante da filosofia de design, por assim dizer. Sabe a receita de bolo que usavam na fase dele. Esses corredores longos com inimigos. Meio que uma repetição de pontos na fase. É bizarro. Tem que botar o Skullman. Olha o carinha chato de enfrentar. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Tchau, tchau. 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 Tchau.